Já foi embora uma parte Fazendo eco Galera, só tem uma parte do sofá Foi o tapete E eles estão levando o sofá Então a outra parte vai vir buscar Porque não coube no elevador Agora hoje a gente vai ter que assistir Netflix No chão Colocar uma cobertinha ali no chão Nossa senhora Vai ter que ser assim, olha galera Aí sim Cara, tá dando eco Até o apartamento Nossa senhora, nem tava lembrando Como é que era ficar aqui Nossa, é verdade Nossa, nosso sofazinho Você lembra quando a gente pegou o sofazinho A nossa emoção Foi uma alegria, né Porque a gente já tava um bom tempo sentando no chão Assistindo filme assim, né Como tá agora A gente já tava no chão pra assistir e pra comer Porque não tinha as banquetinhas É verdade, que a gente só come no sofá Pra quem não sabe, a gente só come no sofá E agora você tá no chão de novo Nossa, cara Vamos sentar no chão de novo Ah galera, mas é isso Ó o eco, tá ouvindo? Consegue ouvir agora? Ó, agora vai faltar o que? Falta TV daqui da sala Basicamente pra sair Da sala só falta TV É, da sala falta TV E aqui da cozinha que falta mais coisa Na verdade porque a cozinha a gente acaba usando mais, né Quarto tem a mesa, cadeira Essas decorações todas aqui Isso aqui também Coisa de decoração que eu vou levar E aqui a cama Simplesmente isso Olha isso aqui Uma bagunça Uma bagunça, galera Olha isso Nossa Segunda vez em o quê? Em menos de um ano que a gente vai mudar, né É, em menos de um ano É verdade Segunda vez em menos de um ano que a gente vai mudar Estamos colocando tudo em caixa A gente foi no mercado hoje A Dri foi no mercado pegar as caixas Pegar as caixinhas ali, ó E cara, dá um medo Porque tem muita coisa de valor, assim Que eu tenho medo de mandar em mudança E aí eu tô selecionando algumas coisas Que tipo Que dá pra ir na caixa, né As coisas Que vai com você, né Que vai comigo, eu acho No avião, né São as coisas que eu vou levar, né São só as minhas coisas, na verdade Porque as coisas da Dri A gente acabou Nesse final de semana a gente já levou Praticamente tudo, né, linda Só falta roupa, né É, só deixei algumas roupas Que eu vou usar essa semana Algumas roupas dessa semana Mas de resto É isso Fazendo a mala Então bora lá E mandando as caixas Olha a ventaninha que tá aqui Ver se vocês conseguem ouvir Olha isso Nossa senhora Deixa eu abrir a porta Pra vocês verem, ó Olha isso Meu Deus Não consigo abrir a porta De tanto vento que tá Olha Você pode? Aham Olha isso Nossa senhora Eu tô simplesmente Indo lá no dentista A última vez Que eu tô indo no dentista É Minha última sessão De clareamento, tá Tô fazendo São três sessões Já tô na última sessão De clareamento Porque essa semana Ainda vem O carreto da mudança Pra levar tudo Que tem aqui em casa Também Olha só Como é que já estão As coisas aqui, ó Tudo encaixa, tá Tem algumas caixas ainda Que a gente tem que Colocar algumas outras coisas Computador Mala aqui Cara, a casa tá Uma bagunça Porque não tem Quase nada mais Entendeu? Tá tudo já, ó Olha o estado Que estão as coisas aqui, ó Tudo já Quase sem nada, ó As decorações Tudo já tirei Coisa aqui no chão Olha os armários, ó Tem mais nada de roupa Só o que eu vou usar mesmo Pra essa semana E de resto É isso, galera É isso Meu computador Que tá aqui ainda Que já vai Daqui a dois dias Já vai embora E aí eu vou ter que Fazer o seguinte Tem que cancelar a internet Cancelar a luz Nossa, tem toda uma Burocracia pra fazer Vamos descer Porque o Uber Tá chegando já Como o dentista Ele é do lado Da Avenida Paulista Eu vou aproveitar Pra gente ir Na Avenida Paulista Também Que eu amo Amo demais A Avenida Paulista Eu lembro que É a primeira vez Que eu cheguei em São Paulo Fiquei alucinado Com a Avenida Paulista Assim, ó Uma coisa de outro mundo Entendeu? Você lembra a primeira vez Que você veio pra São Paulo Se você Quando você viu A Avenida Paulista Eu cheguei na Avenida Paulista Ainda de noite Nossa, é lindo, né? Tava tudo iluminado Nossa Bora Bora que tamo atrasado Bom, galera Cheguei aqui já Pra fazer a última sessão De clareamento Tô aqui com a doutora Dila Olá, gente É Safada Que cuidou de todos Os meus dentes Minhas nove cáries Graças a ela E agora tá cuidando Da beleza, né? Do branqueamento Aí nos meus dentinhos Então Vamos lá Última sessão Espero que agora Eu não senti Eu tava falando Que eu não senti Sensibilidade Quase nada Excelente Então agora A última sessão Vai ser Provavelmente Não vai sentir nada Tomara Tomara Ser tranquilo Ficar pronto Pra viajar Nossa Tudo isso Foram vezes Que eu vim Ó Que eu comecei A te atender Sete de junho Junho? Mês seis Sete, oito, nove Estamos Estamos no Vinte e um do nove Nossa Mais de três meses Doutora Também foram Nove restaurações Um tratamento De canal Um pino Coroa Clareamento E assim foi Bom galera Finalizei O clareamento Olha só Como ficou O dentinho O que você achou? A gente O mais branco É o meu É mesmo? É Nossa Assim que você não faz Clareamento também Faz um ano Um ano Galera A gente ia lá na Paulista Acabamos Não indo Porque começou a chover Do nada Ficou frio A gente só comprou Um salgadinho Enquanto a gente espera O Uber aqui Queria ter ido na Paulista Comendo um Mac A gente já está Meio mal Porque a gente está Meio com a garganta Doendo Então Aí começou a chover E a gente está De regata Olha o jeito que a gente está De regata E de shortinho A gente comprou o salgadinho Vai esperar agora O Uber Para voltar para casa Porque olha a ventania Pelo jeito vai chover bastante Está muito frio Vai chover bastante Eu acho Eu acho que vai Mas tudo nada Você olhou hoje Estava 32 graus Hoje Quando eu olhei Agora está muito frio Quando a gente saiu de casa Estava calor Estava calor Estava ventando já Praticamente Começando E agora A gente vai esperar o Uber E voltar para casa Chegamos em casa aqui Morrendo de fome Viemos comer um pãozinho Né Linda Ó Pãozinho Sucrilhos E eu só um pãozinho mesmo Eu como mais Galera Olha só como que está lá na rua Deixa eu mostrar para vocês Não sei se vai dar para ver na câmera Mas está Chuviscando Demais E olha o vento Quando eu abro aqui Nossa Olha o céu Só pelo céu já dá para ver Olha isso Meu Deus Acho que está dando para ver na câmera Nossa 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 E o que a gente queria tirar foto Na Avenida Paulista A gente queria tirar foto Fazer uns videozinhos Até me maquiei Nossa Quase foi a minha maquiagem Deu ruim ainda Deu ruim Mas é isso galera O vídeo ficou por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vocês viram que a gente está de mudança Essa semana Daqui a dois dias na verdade Já vem o carreto da mudança Vai levar O que falta Que é o micro-ondas E a cama E o resto das coisas Né E aí A gente vai ficar uns dias aqui Dormindo num colchãozinho E tudo mais Mas É isso Em breve Contarei para vocês Para onde que eu estou mudando Então Continuem acompanhando O diário de mudança Que está mudando tudo Mudando a vida Mudando A gente está mudando também De apartamento Então Está mudando muita coisa E vai mudar mais ainda Então Continuem acompanhando Pode jogar nóis Valeu Tchau Tchau Minha cara com cara vai